Eu te amo, eu te adoro Cada noite, todo dia E para mostrar que te amo Eu fiz esta melodia Cantando quero demonstrar Com toda força de expressão Que tu és a minha vida Dona do meu coração Que tu és a minha vida Dona do meu coração Quanto mais o tempo passa Mais aumenta meu amor Mais aumenta o meu desejo Por ti minha linda flor Quanto mais o tempo passa Mais aumenta meu amor Mais aumenta o meu desejo Por ti minha linda flor Se eu soubesse que era triste Viver distante de ti, meu bem Jamais me apaixonaria Neste mundo por alguém Jamais me apaixonaria Neste mundo por alguém Jamais me apaixonaria Jamais me apaixonaria Tchau E aí 32 ver